Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark galera. E hoje tentamos dar uma casa, olha que coisa linda, todo mundo preso no barco, olha só, tá o Tiago, tá o Zeus, tá todo mundo aí, quem que tá aí? Vai, fala quem que tá preso aí. Eu e o Tiago. Eu e o Nio também tava aqui só com o Nio e ele se matou. Eu vou morrer de fome. Olha lá, ô Nio, mas achou item bom aí? Pô, eu quero mais, de quem foi quem? Achou algum item bom? Galera, é o seguinte, eles, a gente agora deixou de ser bonzinho, vamos ser malvado, vamos começar a raidar as casas da galera aí, porque é o seguinte mano, já cansei de ser raidado. Cadê, cadê, cadê? Tem não, ó. Cadê? Cadê você? Tem um cara aqui no perto do barco, mano. Ah não, é amigo, é amigo. Puta, que burro, velho, na moral. Quem morreu? Não, mano. Nossa, velho. Vem cá, atrás do parassauro. Ô, metralha, metralha, eu vou morrer. Por quê? Vamos lá, galera, vamos montar aqui no parassauro e vamos colocar lá no barco. Deixa eu pegar ele uma vez, eu vou drop ele aí. Só posso nascer na cama em quem? Pode nascer na cama em mim mesmo. Mas, por que que eu não consigo? Eu acho que é porque alguém nasceu nela. Cadê? Só trazer o parassauro aqui no barco, velho, vem rápido, antes que eu morro de fome. Mas o que que tem que fazer com ele aí? Daqui que eu levo, metralha. Toma aí, peraí. Galera, olha a palhaçada dos caras, mano. Vai, pega aí, Ninho. Ninho, tá atrás de você. Quem teve essa ideia aí, mano? Né, Ninho? Quem teve essa ideia? Quem teve a ideia de raidar a casa dos outros aí? Quem foi? Tá aqui, Victor. Ah, minha irmã, tô chorando. Eu só vou poder nascer em três minutos. Ó, ói, Thiago. Eu vou levar o barco do Zeus, alguém leva o nosso. Ah, não, alguém... Vai lá dirigindo, ó, carinha. Dirige lá. Ó, tô dirigindo demais esse barco. O... 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 Tá de prova. Olha, o metrário já tá de mim. Dirige aí, ó, carinha, que tem o parassauro. Que eu vou cuidando dele aqui. Porque é perigoso ele cair. Não, deve ser... Ah, mano... E aí, onde é que a gente vai? O Joey nível 7, comparado aqui... Ô, mano, deixa eu levar o bagulho do Zeus. Deixa eu levar, deixa eu levar. Deixa eu levar. Não, leva o nosso barco. Ah, não fala. É o grudão? É, esse. É o grudão? É. Tá, Catrina, ó. Aham, eu vou... Ah, vai, metralha, barco. Porque a gente invadiu a base dos caras, metralha. Dá? Então vocês vão me guiar, hein? Vocês vão me guiar. Aonde que é, ô... Boninho, você tava com o seu próximo barco? Eu não sei. Na hora que eu te... Não. Não. Na hora que tu me matou, sim. Você não sabe onde é que é a ilha? Bota lá embaixo, lá do barco dos caras. Onde que é? Onde que é pra ele? Eu tô seguindo metralha. Vai, metralha. Mas aonde que é a ilha? Vai, vai pra esquerda e vai reto. Não sei tu que tá indo. Vai pra esquerda, pra esquerda. Pra esquerda. Pra esquerda. Ah, tá. É. Aí, vai reto. Espera só um pouquinho. Vai indo pra esquerda. Não sei aonde. Vai indo pra esquerda. Não, pra esquerda eu vou bater nas pedras. Para. Não, metralha. Eu tô falando pro carinho. Você vai reto. Ele tá por curar nosso barco. Ah, tá. Para aí, metralha, um pouquinho. Vai reto. Deixa eu ver se eu sei onde é que é a ilha dos carnívoros. Pois vem. Procura no Google, hein. Né? No YouTube. Vira pra direita, pra direita, pra direita, pra direita. Galera, agora a gente vai por uma aventura na ilha dos carnívoros. Vamos ver se a gente consegue achar, beleza? Porque eu tô vendo o nick de todo mundo. A hora que a gente... Eu tô seguindo. Galera, chegamos em uma ilha aqui. Vamos ver se a gente encontra algum animal carnívoro. Porque a gente quer domar um animal carnívoro pra ficar protegendo a gente aí. Que agora, como eu disse, a gente vai tentar mostrar que aqui a tribo do mar faz um regaço, tá ligado? Então é nóis aí. Não, vai reto. É reto aqui, ó. É esses caras. Vai, continua indo reto. Foi os caras dessa ilha aí que me raidou. Não, a tribo deles é forte pra caramba. Eu tenho que estar pelo menos com alguma coisa de ferro. Essa ilha aí, ela particularmente, ela não tenha nada assim de interessante. Tem uma ilha no topo do mapa, lá na parte do norte, eu acho. Que tem, tem, tem um... Até o nome dela já fala. Ilha da Morte. Por que que tem nada, né? Ah, esse aqui eu acho que a ilha dos herbívoros, né? Tem um piqueiro ali. Tem bastante bicho aí, ó. Ó, dá pra farmar muita carne pra domar já um t-rex, esses caras aí. A gente precisa farmar raid, mano. Ó, um ankylo, velho. É um ankylo? Eu quero dominar um ankylo, na moral. Ele tá aparecendo que ali na frente. Para, para o barco? Vai um pouquinho mais pra frente. É um ankylo. Vamos aqui, para, 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 para. Vamos domar um ankylo? Vamos, velho. O ankylo é herbívoro, não é? É, eu acho que sim. Domar o quê? Ele pega muito metal, muita pedra. Posso matar os bichos pra eu ganhar a cor? Mata o bicho que tu quiser. Aqui, o ankylo. Alguém me dá uma lança aí, alguém me dá uma lança aí, na moral. Oi, gente, tem flash. É que da hora esse bicho, mano. Que da hora esse bicho. Na moral, velho. Muito foda, muito foda. Como que faz para o Mario? Está dançando a sua, como é? Para ele cair? Pera, pera, pera. Está sem flash. Está sem flash. Está sem flash. Está sem flash, não. Oh, velho. Na moral, esse bicho é muito bonito, mano. Eu tenho uma flash de capa. Você não vai deixar ele aqui, não? Acabei de deitar um porquinho aqui, ó. Alguém matou ele, meu. Forma cor aí, forma cor aí. Se eu ia deitar, eu dei um tiro. Eu ia deitar para domar ele, meu. É porque esse bicho aí só serve para cagar. Tá aqui, ó. Nossa, uma base aqui doando, mano. Meu Deus. Caraca, moleque. Que isso, ó. Galera, eu vou tentar socar aquele bicho lá. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se eu consigo deitar ele. Vamos ver se eu consigo deitar ele. Ele me bugou. Vamos lá, vamos lá. Só no soco. Só no soco. Aê, eu deitei. Deitou o porquinho? Não, eu deitei o... Como é que chama? Aqui me dá uma lança aí, velho. Um parasauro. Vem comigo aqui, ó. Vamos deitar aqui o anquilo. Vamos deitar o anquilo. Alguém, por favor, pode me ajudar aqui com uma Narcoberry? Você quer um parasauro ou é, metralha? Nossa, falando em Narcoberry, velho. E as Narcoberry lá do bicho lá? Metralha. Oi, eu tô aqui com um bicho aqui, ó. Ô, metralha, você vai querer domar ele? É, eu vou domar ele. Tentar domar, vamos ver. Não vem pra água, não. Não vem pra água, não. Eu tô tentando achar Narcoberry. Vale nele. Ele tá me acertando, mano. Errando bicho, errando com metade da minha vida. Olha que eu tenho 200, velho. Puxa, é forte demais. Deixa eu colocar aqui, galera, essas Narcoberry. Vou lá na minha base e vou pegar mais. Vou deixar a fome dele cair bem. Vou fazer essa carne que eu peguei do outro bicho aqui. Vem aqui, ô, metralha, dá a porrada dele aqui. Aí, para, 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 para. Deitou, deitou, deitou. Aí. Aí sim, ó. Domando vários bichos aqui, galera. Vamos ver qual é que é. Eu acho que é, então, vem. Pega uma fruta e bota... Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um aquilo, tem mais um aquilo. Não, vamos só aí. É doido, eu mando... Vou fazer a carne aqui, ó. Vai matar ele para pegar carne? Como é que é? Não, não. Pode deixar ele aí. Dom, toma ele aí, ele é teu. Metralha, por que você não faz uma rampa lá para cima lá do seu barco para você pôr os seus bichos lá? E aí, então, vou fazer também. Oi, Thiago. Oi, Thiago, abre o... Alguém me dá frente. Alguém me dá frente. Portão de casa. Tem aí dentro do nosso barco alguns. Galera, estamos aqui tentando domar esse parasauro. Estamos eu e a galera aqui. Estamos com o barco. E... Falar para você, está divertido jogar. Infelizmente, a gente ainda está tendo alguns problemas. Agora que a gente conseguiu o barco, graças a Deus aí, não estamos tendo tantos problemas de ser raidado, né, Ninho? É, é isso, é isso. Agora a galera está deixando um pouco mais em paz, né? Mas vamos tentar... Olha só que loucura. Chamou a atenção do bicho para dentro. Vai, vai, abre o portão, abre o portão. O nego não cabe aqui, não. Abre o portão. Ele não foi, não, ele não foi. Bate nele. Os negros já saem duro no stake. Não vai bater nele, não? Pode levar aí? Olha lá o bicho, eu dei um soco nele e ele ficou lá, ó. Que bicho que é esse aí? Vai, abre o portão, abre o portão. Ajuda aí, ajuda aí. Ah, eles bateram nele. Vem pra cá, vem pra cá. Vem, vem, vem. Ele está vindo, ele está vindo. Vai, vai, vai. Dá porrada. Dá porrada, dá... Dá porrada, ele entrou, dá porrada. Aí, dá porrada, dá porrada, dá porrada. Ele bugou, ele bugou. Não, não dá porrada nele, não. Ele vai cair dentro da água. Dá reno, ele bugou, ele bugou. Aí, quebrou meu osso. Vai, mata ele, porque senão ele vai matar a nós tudo aqui. Deixa eu, deixa eu formar ele. Deixa eu formar ele. Deixa eu formar ele. Deixa eu formar ele, na moral. Tô com fome. Galera, é o seguinte, a gente já se divertiu muito. A gente está nessa base aqui, só se divertindo com o jogo, tá? Deixa eu pegar aqui, carne aqui, que você está ligado, né? O bagulho está complicado. Então, daqui a pouco a gente vem aí num gameplay de novo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, seu favorito, jogando com os inscritos aí. Espero que todo mundo aí, não se esqueça de cooperar com a gente, deixando o like favorito, que isso daí ajuda muito, tá ligado? Então, vamos lá. Galera, se despede aí, que agora eu vou deixar com vocês aí. Deixa um salve aí para a galera aí. Valeu. Falou. Falou.